Olá, boa tarde! Não estou trabalhando, por isso estou fazendo tantos vídeos, vale? Estou em casa, na casita. Então, meu hobby, meu segundo hobby é a comida. Por que não estou trabalhando? Porque desde a barra e do confinamento de novo, mas tudo bem. E voilá! Estou esperando sair aquela coisa que eu estou planejando abrir para vocês poderem comer aqui pessoalmente, não só verem e fazerem. Bem, eu juro doir hoje um hot dog de frigideira, um hot dog à la plancha, um hot dog normal, vou regar, tá? Vocês olhem aí. Beijinhos! Olha, eu vou fazer o Jeffer, o hot dog, o perrito caliente e o cachorro quente, como preferirem, com a farinha de mandioca especial fina, que tem aqui na França, tá? Pero, no Brasil pode se fazer com a farinha blouse. O pofé é a vexar ou a vexar a farinha blouse. D'acord? Jeffer metier de quilô. Vai metier. C3 é fácil, C3 é rápido, é muito rápido, é muito fácil, tá? Olha lá. Ela é mais completa, um cheirinho bom, como se fosse um cheirinho de tarta. Tá, então aqui eu vou botar uma colher grande, de manteiga, tá? Deixa eu separar um par de manteiga aqui. Ah, de borr, tá? Nossa, um acidente aqui, quase que eu fiquei sem telefone. Tá, então borr, ok? Uma colher grande assim de borr. e um litro de, é, dois copos de leite. O que que eu fiz com esse? Vamos ver. Um baço grande assim de leite, ok? Se vou regar daqui bisuando plus, vou meter plus, vou meter plus do cimão. D'acord? Então, já meti um comissário. Partiu. Para a bisuando, meti beaucoup de sal, meti uma petite couture, d'acord? E vou regar. Se serve um pavillon de sal, vou meti, vou meti mais. Se serve, c'est por vous. Se serve pavillon, c'est ça la goutte. Aí vou, vou meti plus, d'acord? E voilà, c'est ça. Já vou masser matinâ, já vou meti comme ça. Ó, partiu. E tchum 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 tchum. Bem, a bis muss, c'est comme ça. D'acord? Ó. Ok? Ok? Se vou regar daqueles c'est tré, se ela c'est tré duas, vou meti plus de leite. Vou regar daqueles beaucoup, beaucoup, comme ça? Vou meti plus de harine. Meti plus, c'est bien, avec la quantité que j'ai dit. D'acord? Ó. Ó, gato, tá bom? Matinã, gemente, em si. Grã, tá bom? Ou no outro chose que vou usar, até lá mesmo. Eu vou botar na minha panela de paella, na casserole de paella, mas vou pôr meter, você pode colocar na frigideira normal, tá? Eu vou botar nela todinha e já mostro. Olha, ó. Tá, eu botei tudo aqui, tá? Direitinho assim, já quer começar, partiu. Vai lá. Olha, ó. Já passei ketchup ou tomate, como vou ler, eu já passei ketchup ou tomate, como vou ler. Vou pegar os restinhos de queijo e presunto que sobraram aqui, tá? É ser hot dog, mas gemente, turco e gerregado. Se é cachorro quente, mas que tiver aqui sobrando, tô botando. Vale? Que amanhã eu tenho que ir no super, tomar de avião supermachê e já fechou um coi, então já beijou, finie vexar. E os homens amam muito, esqueci, pá, o manjê de bremão, manjê de bremão que já disse, pá, não é uma comida como arroz, feijão, cê pá, ria, aricô, viande, assim, um chôzinho, tipo, uma merenda, um lanche. Então, os homens, um bocô. Vai ficar tremendo. Já meti um paquete completo. Ui, caiu a água aqui, meu Deus. Já meti um paquete, tá bom? Partou. Se tiver mais de ketchup, vou colocar, vou colocar de râper. E resta très bien, très bien, pour faire pour l'après-midi ou même pour le soir. Ópa! Partou, d'accord? E voilà. Imagina. L'autre côté, qui manque, qui est là. L'autre côté, qui manque, je meti, je fais comme une capa, pour cima, comme ça. Comme ça. Comme ça. Cô? 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 Pode fazer com pão velho, molhar, fazendo uma massa. Vou pôr com a arinha de blanche, arinha de blanque, sei lá. E vou pôr com a arinha de mandioca fina. E pôr com a arinha de blanche ou no forno. Deco? Então, meti para tudo. Mati na. E? Vou meter o cia, veque le xose com pincel. Je vou acheter um por moi, tu joje oublie. Toma je vim, super. Cia de confinamento, ó, aqui tem de novo confinamento. Seis horas todo mundo na casa. Os trabalhos estão fechando. Restaurante só, talvez. Restaurante até o sol em abril. você complica a situação, né? Mas eu espero que você finisse o vídeo e eu preciso entretenir minha teta, porque eu sou aberto e respeito ao leitor na maison eu já amo muito de fé de manjar e, olha lá eu fiz por você e você pode se inscrever como eu disse sempre no TikTok, no YouTube porque lá lá eu posso ganhar alguma coisa eu posso ganhar um cadu você começa d'accord? se eu vou meter de tomate daquelas coisas assim, eu vou meter bem, eu vou meter a matinão ao furo e a pré-regrada eu meti ao furo por quê? porque se você mete eu fiz trogrão e é possível meter em si, ao fogão normal, como eu fiz muito grande, não, o tamanho da frigideira não dá numa boca, então eu vou meter no forno e fica bom também, tá? já feia o forno vamos ver vai lá manjou um pouco, é bom, é fininho ó tré, tré joli lindo, muito bonito meu cachorro quente de forno meu hot dog de forno mas eu vou me dizer que eu preciso avant de meter começar, eu preciso meter farinha de blanche como foi do gato avant de meter a massa eu preciso meter farinha de blanche d'accord? então, por mais eu recebi pra mim tá bom mas de qualquer maneira pra que dar pra rester melhor pro bisome ter saco senão, ó o sorti ser um pouco compliqué d'accord? vália bem já retirei um 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 pedaço eu vou tirar um pedaço e já demoro já demorou o que quer quem manda sabe vália ficou uma delícia ó bem cortadinho só que teria que botar uma farinha a barro vale? hum muito bom ó mira salsichinha aqui e quem vai ser meu provador vai ser Iago hum ó opa falou lá olá então, e aí tá bom? sim hum então, tá bem então até luego e até a próxima besito tchau, tchau olha lá a bientô